Hoje, no Rio de Janeiro, aos 91 anos, o escritor e jornalista Murilo Melo Filho. O potiguar Murilo Melo Filho se apaixonou cedo pela profissão de jornalista. Aos 12 anos, escreveu seu primeiro comentário esportivo no Diário de Natal. Aos 18, mudou-se para o Rio de Janeiro, passou por diversos jornais, até ingressar na revista Manchete, onde trabalhou com a jornalista Ana Ramalho. O Murilo, eu me lembro dele, sobretudo, porque eu cheguei lá foca, garota ainda, e ele sempre foi uma pessoa muito cordial. Depois, ao longo da vida, eu fiquei respeitando ele ainda mais pela sua integridade, pelo seu caráter. Cobriu a guerra do Vietnã, acompanhou viagens oficiais de presidentes brasileiros ao exterior e registrou a intensa vida política de Brasília. Acompanhou com grande intimidade, ao mesmo tempo com sentido ético muito claro, das coisas que soube, das que podia transmitir e daquelas que não necessariamente achou que devesse transmitir. Desde 1999, ocupava a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Foi, sobretudo, um homem delicado, um homem bom, um homem que deixa um legado de paz e de fraternidade. Melo Filho morreu vítima de falência múltipla de órgãos. O enterro será amanhã no mausoléu da ABL.